Eu queria pôr agora uma sentença que é muito importante. É do Kierkegaard. Ele é um pensador da Dinamarca. Ele praticamente criou o existencialismo moderno. Olha, veja o que ele escreve aí. A vida não é só objeto do saber. É muito maior do que isso. Então, o que ele quis falar com isso? Que o conhecimento não é tudo. Por isso ele criou um novo rumo da filosofia. Dizendo que a vida, em geral, o que nós vivemos, não é só aquilo que nós sabemos. O que nós sabemos é pequenininho. O que nós vivemos é enorme. E que não cabe dentro do conhecimento. Então nós conhecemos, vamos dizer, nem 10% daquilo que nós somos. Aliás, eu gostaria de mostrar um quadro que vai mostrar para os senhores também, como que um elemento está ligado ao outro. Compreende? Veja o quadro. Esse quadro mostra o seguinte. Do lado esquerdo, existe o amor, a razão e o belo. Ou seja, o amor é o bem, né? Lá embaixo. A razão é a verdade, né? No meio. E o belo é a estética, né? Que eu pus no meio. Então veja aqui a experimentação que é a ciência, a direita, a filosofia e a teologia lá embaixo é ligada, por exemplo, a teologia é ligada à ética e ao amor. Só um indivíduo de muita ética que entende e que faz teologia. A filosofia é consequência da razão e da verdade, né? E a ciência é consequência da estética, né? Consequência da artes. Mas veja que um elemento é ligado ao outro. O amor é ligado à razão, a razão ao belo. O amor é ligado à ética e à ética, à teologia. A ética é ligada à verdade, à estética. Assim como a teologia fez a filosofia e a experimentação. À esquerda, lá na primeira coluna, é que o criador fez. A coluna do meio é mais ligada à intuição, à mulher. E o terceiro elemento é ligado ao homem. À ciência, à filosofia e teologia. Então, eu quis mostrar esse quadro para dizer aos senhores de que tudo é ligado um ao outro. Por exemplo, na medicina, atualmente existe a questão da especialização. Assim como existe na física, na psicologia, em todas as ciências, em todos os conhecimentos. Isso é errado. Porque um elemento é ligado ao outro. Por exemplo, para conhecer, vamos dizer, a psicoterapia, para saber como trata o ser humano, tem que conhecer a metafísica, a filosofia, tem que conhecer, por exemplo, a física, tem que conhecer a psicologia, tem que ter noções, pelo menos, de biologia, a questão vegetal, tem que ter conhecimento da zoologia, dos animais, até mesmo de questões astronômicas, questões, assim, vamos dizer, de planetas, de astros, de forças que a física mostra que existem no espaço. Então, quando eu estive lá em Viena, trabalhando com o Wittor Frankl, o Wittor Frankl, ele trouxe os seguintes princípios, veja aí. Análise existencial, a logoterapia, né? Logoterapia significa terapia pelo logos, pela razão. Ele achava que o Freud fazia uma terapia mais dos sentidos. Então, ele fez uma terapia do raciocínio. Ele achava que o raciocínio estava errado e que, corrigindo o raciocínio, aí é o valor da filosofia, né? Principalmente do conhecimento do que é certo e do que é errado também na filosofia. Que, se o ser humano chegasse a ter uma filosofia de acordo com a realidade, o ser humano teria uma vida sã. Então, veja lá a primeira frase que ele colocou. A vida social é tão difícil que o ser humano não consegue se adaptar a ela. Compreende? Quer dizer, o ser humano vive numa sociedade inadequada para ele. A sociedade que nós vivemos não é de acordo com a nossa estrutura mental. nem de acordo com a nossa estrutura física. Por isso que o ser humano é desesperado. Agora, ele seguia o Kierkegaard, né? Ele seguia o Biswanger, o Bosz, o Heidegger, que eram todos da linha existencial. Veja em segundo lugar. Então, o único caminho para vencer tal infortúnio é realizar, por exemplo, trabalho de caridade ou se dedicar à vida artística, científica ou literária. Senhores, notem que quando alguém faz algo caritativo, né? Como aquela madre, aquela madre hindu, né? Madre de Jesus, com o nome dela, que ela dedicou a vida dela a tratar das pessoas carentes, né? Então, ela, no mundo todo, foi admirada. Agora, veja que, às vezes, né? O indivíduo faz um ato, assim, de caridade, um ato bom, ele é admirado. E o que mostra isso, né? Que o ser humano não quer fazer nada de bom. Ele só quer tirar para ele. Com uma criança esfaimada, né? Um lobo esfaimado. Comer as coisas, alimento e, compreende? Dinheiro e sexo, tudo para ele. Isso é o que cria no ser humano o desequilíbrio que ele tem. Então, veja, o Vitor Frank falava trabalho de caridade, trabalho artístico, né? Então, se o indivíduo é um artista, raras vezes ele comete uma delinquência, né? O artista está entre o físico e a transcendência, compreende? Não é a matemática que está fazendo, vamos dizer, o que é mais importante, trazendo os conhecimentos. O que traz o conhecimento mesmo, o que traz, vamos dizer, tudo o que o ser humano tem de bom, inclusive a transcendência, é a parte artística. Imagina se a humanidade não tivesse arte, se a humanidade não tivesse música, não tivesse pintura, arquitetura, literatura, seria impossível quase viver aqui. O efeito terapêutico das artes é fulminante, existem muitos profissionais da área de saúde mental, e mesmo física, saúde orgânica, que utilizam das artes, porque se a pessoa entra nessa dimensão interna da estética, ele dissolve a paranoia, a ansiedade, a angústia, o medo, fica dissolvido, né? Essa problemática através das artes. Eu sempre mostro um quadro em que eu pus, assim, o ser humano dentro de um triângulo. Vou mostrar aí para os senhores. Veja lá. Que o universo é divino, né? Que o universo é criado por um ser divino, portanto é divino também. E aí no centro do círculo está um triângulo que é o ser humano. Na origem, né? Ele foi criado com todo o amor, né? Ele é amor puro, ele é verdade pura, e esteta, né? E o bem puro. Então, o amor seria o bem. A estética seria as artes. E a verdade é a razão. Isso é que constitui a base do ser humano. É por isso que quando o ser humano sai fora disso, ele se sente mal. Porque o ser humano teria que viver só isso. E a sociedade em que ele está deveria ter só isso. Deveria ter a estética, nem as artes, o bem e a verdade. E quando a sociedade é muito mascarada, então essa sociedade cria mal-estar no ser humano. Para finalizar o programa, veja o que esse pensador alemão falou, Schelling. A tarefa da filosofia é a ajuda do ser humano para retornar ao absoluto. Compreende? Então, nós somos infelizes porque deixamos o absoluto. A hora que a gente retornar, reaceitar, a gente vai ser feliz.